Na manhã dessa segunda-feira, policiais penais do presídio de Alcaçuz, Enísia Floresta, conseguiram realizar a prisão de uma mulher de 28 anos de idade. Ela tentava entrar no presídio de Alcaçuz, levando alguns selos de LSD. A droga estava dentro da roupa da mesma, que estava indo até aquela unidade prisional visitar o companheiro. Quando ela passou na inspeção de Raul X, que é um equipamento usado nos presídios aqui do Estado, foi constatado que ela estava com algo ilícito. No momento em que as policiais penais fizeram a revista, localizaram toda esta quantidade de droga. São selos de LSD, uma droga usada em raves, casa de praia, balada. Só que a mulher estava levando para o companheiro, que está detido no presídio de Alcaçuz. Ela foi apresentada na terceira delegacia de Polícia Civil de Parnamirim, e autuada pelo crime que cometeu, onde agora vai ter que responder e ficar à disposição da Justiça.